Bom, dando início aos assuntos de hoje, vamos falar sobre a evolução da origem da vida às espécies atuais, tá? Dando continuidade aos assuntos da segunda unidade. Bom, os assuntos para o teste da segunda unidade. As primeiras ideias evolucionistas, tá? A gente vai dar continuidade. A gente vai abordar o fixismo, a evolução, as ideias de Lamarck, a evolução e as ideias de Darwin. Além disso, o fixismo. Então, os três que caíram na prova da primeira unidade vai cair, agora acrescentando as ideias de Darwin para o teste. Depois a gente vai ver a evolução, a origem da vida às espécies atuais, tá? E, por fim, biodiversidade e sustentabilidade. Esses serão os assuntos que irão cair no nosso teste da segunda unidade. Bom, a partir da década de 1930, uma nova teoria da evolução começou a ser construída a partir das ideias de Darwin, das leis de Mendel e das novas descobertas na área da genética. Como as mutações que podem ocorrer no material genético. Nascia, assim, uma chamada teoria sintética da evolução. Essa teoria, ela explica um número maior de fenômenos do que a teoria de Darwin e afeta, além da biologia evolutiva, praticamente todas as áreas de ciências relacionadas com a paleontologia, tá? Que estuda o passado dos seres vivos. A descoberta no campo da evolução também influenciaram, por exemplo, o conceito biológico de espécie, definindo como um grupo de indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Bom, entrando dentro da teoria sintética da evolução, a gente estudou nos slides anteriores que, apesar de ser considerada o principal responsável pela teoria da evolução, Darwin, ele encontrou resistência em sua época. Isso ocorreu principalmente pelo fato de que a teoria de Darwin não explica como novas características poderiam surgir na população, tá? Estudos posteriores permitiram concluir que elas surgem pela variabilidade genética que existe dentro das populações, como a gente vai ver no decorrer dos slides, tá? Como é comum em ciências, a teoria atualmente aceita para explicar a evolução é a teoria sintética da evolução, tá? Que foi desenvolvida com o trabalho de vários cientistas, como Theodosio, tá? E Ernest Mai, novas descobertas sobre os seres vivos, continuam ampliando nosso conhecimento sobre a evolução, inclusive a evolução humana. Bom, em questão da variabilidade genética, mutações e reproduções assexuadas, é comum que pessoas imaginem mutações como transformações enormes que ocorrem de uma hora para a outra. Muitos acreditam que essas mutações conferem a um indivíduo características exageradas, como uma superforça ou uma visão extremamente refinada. Ao contrário dessa percepção, as mutações são, na realidade, mudanças acidentais que ocorrem no DNA, tá? O material que forma os genes. Essas mudanças, elas podem fazer com que um gene se torne diferente do original. Alguns desses genes diferentes podem se expressar, fazendo com que surjam novas características em um organismo, tá? A gente tem um exemplo aí, né, da imagem, da mutação da música da banana, tá? Como ocorrem os eventos que causam as mutações? Eles podem acontecer, por exemplo, quando há erros durante a duplicação do DNA. Um, mutações também ocorrem quando o DNA é submetido a fatores ambientais capazes de modificá-lo, como a radioatividade, a ação de certos vírus ou de alguns produtos químicos. Mutações que ocorrem nas células somáticas de um indivíduo, isto é, nas células que não originam gametas, não são transmitidas aos descendentes, por isso não tem importância evolutiva. Já as mutações que ocorrem nos gametas, ou chamadas de células germinativas, que originam gametas, são transmitidas aos descendentes e têm impacto evolutivo. No caso da mosca mutante, que está aí na imagem, as mutações ocorrem nos gametas do indivíduo adulto. Quando eles se reproduziram, transmitirão o material genético, que carregavam essas mutações, originando descendentes mutantes como o que está representando aí na figura. Certo? Aí nessa figura a gente tem à esquerda a mosca da banana selvagem, à direita a mosca da mesma espécie, com uma mutação que faz com que as asas não se desenvolvam. Mutações também podem surgir no processo de reprodução assexuada de seres vivos, unicelulares. Nesse caso, as mutações são transmitidas aos descendentes, e aqui nesse tipo de reprodução eles são geneticamente idênticos ao progenitor. Como mostrei na figura, o exemplo de uma bactéria. Diferentemente da reprodução assexuada, que produz combinações novas, a recombinação assexuada produz indivíduos idênticos aos originais, a não ser que ocorra mutações. As mutações ocorrem ao acaso. Dizemos também que elas são acidentais ou aleatórias. Qualquer mutação relacionada à função pode aparecer, e caso ela seja transmitida ao descendente, ela aumenta a variabilidade genética da população. Outro fator de variabilidade genética é a reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução combina genes presentes nos gametas e da geração parental. A reprodução sexuada, portanto, produz combinações novas de genes e de características sendo importantes no processo de evolução. Sem a variabilidade genética, não poderia haver seleção natural, nem evolução, pois todos os indivíduos de uma população teriam a mesma característica. Se os indivíduos fossem iguais, não haveria aqueles com maior chance de sobrevivência ou reprodução de outros. Sabendo que a variabilidade genética é o fator que gera novas características, podemos compreender melhor como a seleção natural atual nos seres vivos. Atua, na verdade, nos seres vivos. Adaptações são moldadas para a seleção natural. Isso significa que, portanto, que quando uma nova característica permite a sobrevivência dos indivíduos que a possuem e é passada de uma geração para outra por meio da reprodução, ela é considerada uma adaptação. Em alguns casos, é possível observar a ação da seleção natural em uma escala de tempo perceptível ao ser humano, como a gente vai ver no decorrer dos slides. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum encontrar alimentos orgânicos em mercados e feiras. Você sabe o que caracteriza esses alimentos? Bom, os alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de agrotóxicos, também chamados de pesticidas ou defensivos agrícolas, e sem a aplicação de fertilizantes industriais. Enquanto os agrotóxicos são usados para combater as pragas que destroem as lavouras, os fertilizantes tornam o solo mais rico em nutrientes. Aí na imagem está mostrando uma aplicação de agrotóxicos em implantação de hortaliça em Nova Fibrugo, em 2015. Bom, além dos problemas ambientais provocados pelo uso inadequado de agrotóxicos, verificou-se que após mais de 60 anos de uso, muitas espécies de insetos que atacam as plantações tornaram-se resistentes a vários pesticidas. Agora que você já sabe melhor como os seres vivos evoluem, sabe explicar como os insetos se tornaram resistentes a esses pesticidas. Bom, os insetos costumam ter um ciclo de vida curto e produzir muitos descendentes. Dessa forma é possível que apareçam vários tipos de mutações em intervalos curtos de tempo. Lembre-se que essas mutações são aleatórias, tá? Mas é possível que algumas delas confiram resistência a pesticida. Assim, quando esses produtos são aplicados, a maioria dos insetos morre. Mas caso haja algum indivíduo com uma mutação que o torne resistente, ele sobrevive e pode produzir e, dependendo do tipo de mutação, pode transmitir a resistência a seus descendentes, tá? Caso a aplicação do pesticida continue ao longo do tempo, tá? Diminui a população, a quantidade de indivíduos sensíveis, enquanto aumenta o número de resistentes, tá? Que são mais aptos às novas condições do ambiente, até que eles predomine na população. Com isso, o pesticida não é mais eficaz para combater esses insetos. Um processo semelhante ao dos insetos ocorre com a resistência das bactérias antibióticos, tá? Em uma população pode haver bactérias mutantes resistentes ao antibiótico. Quando ele é aplicado, essas bactérias sobrevivem, enquanto os sensíveis ao antibiótico morrem. Aí, com o tempo, se a exposição ao antibiótico persistir, essas bactérias adaptadas se multiplicam e se tornam mais numerosas do que aquelas que têm mutações. Bom, em muitos casos, não podemos observar o processo evolutivo acontecendo. Entretanto, podemos observar essas adaptações nos seres vivos atuais, que nos permitem sugerir o processo evolutivo pelo qual passaram, tá? Como, por exemplo, a língua do tamanduá que a gente viu nos slides anteriores, tá? Agora, observe aí, tá? Outro exemplo de adaptação na figura, que é o bicho-folha. Nome que designa vários grupos de insetos semelhantes às folhas. Bom, agora a gente vai entrar na formação e evolução das espécies. Dependendo do tipo de ambiente, diferentes características podem se estabelecer e evoluir dentro de uma população. Mas, como esse processo poderia explicar, tá? A enorme diversidade das espécies encontradas nos ecossistemas. Você saberia me responder isso? Bom, como a gente viu lá no sétimo ano, uma espécie é um conjunto de organismos capazes de natureza cruzar e gerar descendentes férteis. Bom, esse conceito foi definido considerando a teoria da evolução, tá? Vamos ver agora como essa teoria, ela explica a formação de novas espécies. Um processo de especiação, tá? Observe aí a figura abaixo. Duas espécies de esquilos que vivem em lados opostos do desfiladeiro granquenho, tá? Nos Estados Unidos. No passado, os ancestrais desses esquilos pertenciam a uma única espécie, tá? Com o processo de formação do desfiladeiro, iniciando há milhões de anos, formou-se uma barreira geográfica, tá? O desfiladeiro. Essa barreira separou os indivíduos em duas populações, que deixaram de se encontrar e, portanto, de cruzar entre si. Ao longo do tempo, e por muitas gerações, mutações aleatórias e a reprodução sexuada possibilitaram, na verdade, respectivamente, o surgimento e a transmissão de novas características em cada população. Essas características podem ter permanecido ou não nessas populações por meio de processos como a seleção natural. Esses fenômenos fizeram com que as duas populações de esquilos se tornassem tão diferentes que passaram a ser de espécies distintas. Bom, as barreiras que impedem o cruzamento entre indivíduos de populações diferentes são muitas variadas, tá? Podem ser representadas, por exemplo, por rios, cadeias de montanhas ou até mesmo uma grande distância que separa as populações dependendo da capacidade de deslocamento dos indivíduos, tá? No exemplo citado aí dos esquilos, aves poderiam atravessar o granquênio voando, permitindo o cruzamento entre diferentes populações e não permitindo a especiação. Quando a barreira é física, o fenômeno é chamado de isolamento geográfico, tá? Bom, esse isolamento geográfico, ele permitiu que cada população evolua separadamente com o tempo. As populações acumulam diferenças a ponto de caracterizar a forma de duas ou mais subespécies, tá? As subespécies são populações da mesma espécie que vivem geograficamente isoladas e por isso acabam desenvolvendo diferenças genéticas. E quando podemos dizer que houve a formação de novas espécies, se o isolamento geográfico persistir ao longo de um período, chega-se a um ponto em que as diferenças genéticas impedem o cruzamento entre os indivíduos das populações, mesmo que o isolamento seja superado. Bom, quando os indivíduos de duas populações não conseguem cruzar entre si ou conseguem, mas geram indivíduos estéreis, dizemos que atingiram o isolamento reprodutivo, tá? Dizemos que nesse caso surgiu uma nova espécie, houve uma especiação, tá? O isolamento reprodutivo pode ocorrer, por exemplo, porque os machos e as fêmeas dos diferentes grupos não se reconhecem mais, entendeu? Porque os machos e as fêmeas vão possuir seus órgãos genitais, não são mais compatíveis, tá? Porque os gametas masculinos, eles não conseguem fecundar o gameta feminino. Então, por que o zigoto formado, ou então, por que o zigoto formado ou o embrião não completa o seu desenvolvimento, tá? Caso ocorra a formação de um indivíduo, ele poderá ser um híbrido estéreo, ou seja, que não produz gametas funcionais. É o caso do híbrido do leão e o tigre. Ou, o outro exemplo do híbrido são o burro e a mula, animais resultantes do cruzamento entre o jumento e a égua. Bom, sobre a história evolutiva, consideramos a formação das espécies, como você representaria essa evolução, tá? Dessas espécies, como é que você conseguiria colocar essa representação? Enfim, uma forma comum, porém não correta, de as pessoas imaginarem a evolução, é como uma escada, em que os organismos se tornam cada vez mais complexos ou mais evoluídos. Na realidade, todas as formas atuais de vida, mesmo as mais simples, surgiram depois de um longo processo de evolução, que produziu organismos capazes de sobreviver em determinado ambiente e deixar descendentes. Em alguns casos, houve maior acúmulo de adaptações que, em outros, entretanto, não podemos considerar que uma espécie atual seja mais ou menos evoluída que a outra. Analisando a história evolutiva, também podemos afirmar que uma espécie atual seja ancestral da outra. Bom, a história evolutiva das espécies pode ser vista, portanto, como uma árvore. Na extremidade de cada ramo da árvore estão espécies atuais e cada início de bifurcação marca um ancestral comum aos dois ramos que bifurcam, tá? Como mostra aí a representação de uma árvore evolutiva que mostra a hipótese da descendência de animais do gênero cães, que são os cães, tá? A classificação biológica dos seres vivos também ajuda a construir a história evolutiva das espécies. Indicando os ancestrais e os descendentes de uma espécie ou de um grupo de seres vivos. Nesse tipo de classificação, considera-se como um grupo todas as espécies unidas por um ancestral comum. O processo de formação de novas espécies deram origem à riqueza da biodiversidade no planeta. Riqueza que maravilhava o naturalista Charlie Darwin, como a gente viu, né, nos slides anterior e no trecho que eu vou acabar de citar, tá? Ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo a lei fixa da gravitação, continua a girar na sua órbita. Uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas originadas de um começo tão simples. Não acessou, né, de, não cessou de se desenvolver e desenvolvesse ainda. Então, essa foi uma citação de Charlie Darwin em relação à admiração da natureza e da evolução das espécies. Aqui a gente tem uma sequência de exercício. Não, hoje não acessou mais, não. Ninguém se justificou, ninguém falou nada de problema da internet, de problema antigo.